Muito bem, bom dia a todos, 6 horas e 33 minutos, vou mostrar pra vocês aqui esse setup, não sei se eu já mostrei anteriormente ou não, acredito que não. E eu vou fazer o replay de mercado então de ontem, do dia 4, do 5 de 22, tá? Hoje é dia 5, né? Então já requisitei aqui o dia de ontem, né? Pra fazer o replay e eu vou, vamos ver aí o que vai acontecer, só que eu coloquei 5 de stop aqui ao invés de 3, tá? Então eu perco 5 vezes, vamos deixar 3, vai, não é muita coisa, né? 3 vezes, tá? Então de sempre aí, pra gente não mudar isso e eu vou então fazer esse... Esse replay, tá bom? Pra gente ver o resultado aí, tá? Vou começar aqui o dia, vou acelerar bastante, não posso acelerar muito, que se não depois eu não consigo entrar, né? E assim que tiver alguma coisa aí pra gente, pra eu te mostrar, pra eu mostrar pra vocês, aí eu volto aqui, tá? Vamos ver se já vai dar uma entradinha ali ou não. Então, vocês estão vendo que eu tenho a coloração nos boxes, ou nos candles, como quiserem chamar. E tem a coloração lá embaixo, né? No histograma, tá? Então, fica mais ou menos fácil acompanhar, as cores tem que coincidir e o sinal também, tá? Por que que eu tenho que matar um prendilongo aqui? Filho da mãe. Pronto. A gente morre um pouco também com esses aerosóis. Tá falando com vocês aqui, ele tava me picando na mão. Tá no mouse. Bom, vamos lá. Aguardar um pouquinho aí, então. Vou ter que acelerar um pouquinho mais, pra poder ir mais rápido isso aqui. E assim que tiver uma entrada, eu mostro aí, tá bom? Eu vou pausar. E volto a gravar aqui, pra você conhecer a gravação aqui. Pra mostrar. Claro, explicando aqui que vocês podem. Deu verdinho aqui, ou se, não sei se vocês estão vendo verde ou azul aí. Mas deu aqui o azulzinho, vamos dizer. Deu compra, entra na compra, vai comprado, até que a vela fique preta, né? Ou branca, no caso do... Tá certo? Não tem problema, né? Mas eu gosto de fazer quando dá esse sinalzinho aqui, ó. De venda, venda, venda. Aqui foi tudo venda, tá? Não tá nenhuma compra aí. E aí, fazer um scalper, tá? Então, pra não ficar posicionado, ela tá querendo dar compra. Eu já sei, ó. Vou pausar, tá? Vou pausar um pouquinho aqui. Porque eu já sei que se der compra, aqui nesta vela, nesse box, É aqui em cima, é nesse nível. No 26. Mas no 26 ele pode me pegar e voltar. Então, eu vou colocar onde? Vou colocar aqui no 26,50. Já tá colocada a ordem. Tá? Então, eu não preciso Ficar desesperado ali Pensando se vai dar tempo de colocar a ordem ou não. Olha lá, já não é mais, tá? Então, já cancelo. E pronto, cancelado. Né? E aí, assim a gente vai. No andar da carruagem, aí, no dia a dia, tá? Pera aí. Aqui eu já sei também onde é que é, tá? É aqui, ó. Então, eu coloco um tiquezinho. É meio tique o tique do dólar. Na verdade, é meio ponto, né? Coloco ali. Se não for, dá tempo de corrigir, tá? Olha lá. Não pegou, tá vendo? Só se fechar ali. Vamos ver se vai se concretizar isso aí, né? Dá até medo. E abri a próxima. E a próxima subiu, ó lá. Pegou. Pronto. Já deu gain. Certo? Então, já deu gain. Foi rápido, porque eu tô acelerado oito vezes, né? Então, por isso. No tempo normal do 8R, que vocês estão vendo aí, dá muito tempo de colocar a ordem. Tá? Não precisa nem pensar. Dá pra clicar no botão de compra mercado ou venda mercado. Nesse caso aqui seria compra mercado. E assim a gente vai caminhando, tá? Então, vamos lá. Assim que tiver uma próxima entrada, eu mostro pra vocês aí. Então, vamos lá. Pausei de novo, porque tá aqui, ó. Apareceu o Czinho aqui embaixo, ficou verdinho, tá? Então, é a cor um pouquinho diferente. Aqui é um azulzinho, aqui é um verdinho, né? Já vou colocar ali, ó. Meio tique pra cima. O certo é colocar aqui mesmo, tá? Mas eu vou colocar meio tique pra... Quer dizer, um tique pra cima. Perdão, meio ponto, né? Um tique pra cima. E vou esperar lá. Vai dar certo? Não vai? Não tenho a menor ideia. Pode dar stop? Pode. Mas é assim, tá? Então, a gente espera ali. Vamos ver se pega. E se pegar, se vai pra cima. Ou se não vai realizar isso aí. Vamos ver. Pode ser que ele volte tudo daí e comece até a cair. A gente não sabe, né? A bolinha de cristal tá sem pilha. Então, não dá pra... Olha lá. Não foi. Esse aqui, onde será esse aí? Vamos ver. Esse aqui será aqui, ó. Eu olhei lá aquela vela lá de trás, tá certo? Põe um tique pra cima. Essa vela aqui que eu olhei agora. Tá? Gente, eu não vou me acostumar nunca a chamar isso de box. Então, eu vou chamar de vela mesmo, tá? Olha lá. Não foi. Cancela a ordem. Esquece. Não tem mais o que fazer por enquanto. Vamos esperando aí. Ah, mas tá subindo aqui, né? Mas não tem mais sinal. Então, não vou fazer. Olha lá. De novo. Vamos lá. Coloquei. E joga um tiquezinho pra cima ali. Pronto. Já não tem mais sinal. Vamos lá. Cancelei de novo. Então, não tem segredo, tá? O segredo aí tá na nuvem, né? Na nuvem e no sinal lá embaixo. Aliás, eu não tava nem olhando. Ah, a cor lá embaixo é igual a cor de cima? Não. É um pouquinho diferente, tá? Vocês podem ver... Peraí, foi embora. Vocês podem ver por aqui, ó. Aqui tava azul, ó. Aqui lá em cima tava vermelho, ó. Tá? Aqui. Então, não é igualzinho, não. Posso trabalhar só com a cor de cima? Pode. Melhor é unir as duas. E foi e não deu sinal. Paciência. Não dá pra saber, né? Vou pausar um pouquinho aqui a gravação e volto já. Vamos lá. Querendo surgir um novo sinal ali. Vou trazer esse gráfico mais pra baixo um pouquinho. Vamos colocar a ordem aqui e colocar o tiquezinho pra cima ali. Pronto. Vamos guardar. Vamos ver se vai realizar ou não, né? Atenção. Foi lá, pegou. Mais um game. Tá bom o quentinho aí? Tá bom. Então, é hora de parar. Não tá bom? Então, vamos arriscar mais. São dez horas já desse dia quatro. Vamos lá, pausando aqui. Opa! Pausando nada. Já vamos colocar lá de novo. Aí, empurra um tiquezinho pra cima. Não peguei. Aí. Feito. Já pegou. Vamos ver se vai, né? Setecentos e cinquenta. Tá indo bem, né? Tá indo muito bem. Ontem eu lembro que eu operei de outra forma. Eu logo no início do dia tomei um stop de setecentos e cinquenta. Aí foi difícil recuperar, né? Sair no fim do dia com menos vinte e cinco. No fim do dia não. Às onze horas da manhã. Onze e dez mais ou menos. E parei porque... Depois até meio-dia se eu tomasse um stop não daria pra recuperar, né? Então, eu preferi ficar com menos vinte e cinco. Do que arriscar. O ontem que eu quero dizer é nesse dia que vocês estão vendo aí na tela agora, tá? E hoje é dia cinco. E eu tô fazendo replay do dia quatro. Stop logo na primeira entrada. Matou. Depois foram poucas chances de trade, então... Complicou bastante. Bom, pausando aqui um pouquinho. Olha lá. Atenção, hein? Vamos colocar a ordem. Melhor colocar a ordem assim. É mais tranquilo do que ficar clicando no botão de compra e venda mercado. Porque às vezes pega mais distante a ordem, tá? Assim a tua ordem já tá ali. É ali nesse ponto que vai pegar. Quando você clica no botão de compra e venda mercado. Tem alguns fatores que interferem aí, né? Talvez a própria RLP, né? As corretoras adoram porque a grande maioria do povo perde. Então, elas jogam contra você. Elas escolhem lá. Tem um X% que elas podem trabalhar com RLP, né? Elas escolhem aqueles maiores perdedores. E jogam contra eles. Se eles entram comprados, ela entra vendida. Tá? Já é um robozinho. Então... Sempre estão tomando o seu dinheiro. Por isso que não cobram mais corretagem, né? E pegou e não sei se vai. Será? Quase, hein? Foi. Beleza. Mil reais. Mil reais às dez e meia da manhã. É ótimo. Tá muito bom. Tá? É pra parar e não fazer mais nada, tá? Foram quatro acertos seguidos. Muito bom. Eu acho que é um objetivo excelente. Isso vai te dar em vinte dias de pregões aí. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos vinte dias, né? Vai dar pra vocês aí uma média aí de... Uma média não. Vai dar líquido aí. Depois de pagar imposto de renda, emolumentos, taxas, observações e micróbios. Vai dar aí uns quinze mil por mês. O que eu acho que é muito bom. Tá? Se vocês estão investindo aí trinta mil pra poder fazer isso, eu acho que você ganha uns cinquenta por cento ao mês livres. Excelente, tá? É uma coisa absurda. É muito alto. É muito dinheiro. Cinquenta por cento ao mês. Já pensou? Você ganha meia vez o seu capital por mês? É muito dinheiro. Ah, claro que eu tô computando... Se você põe três mil por contrato ali na boleta pra você poder trabalhar, né? Então, você ganha cinquenta por cento do seu capital por mês líquido, que dá mais se for bruto, né? Se vocês já perderam aí no day trade anteriormente, vocês sabem que vocês vão descontando essa perda. Não imposto de renda, né? Por isso que é bom lançar as notas direitinho, apurar tudo muito bonitinho todo mês, mesmo quando perde. Pra poder ter esse desconto depois. Vamos lá, vamos colocar outra ordem. Agora já era pra ter parado, tá? Com milão aí. Mas, quem é guloso, né? Depois que você já ganhou muito durante vários meses, vale a pena arriscar, tá? Senão, não. Se você devolver tudo, você vai perder setecentos e cinquenta numa mão aí. Aí vai ficar com raiva do... Opa, pegou lá. Mais um pouquinho, mais um gain. Claro que... Aqui foi uma subida boa. Pegamos quatro entradas nessa subida, né? Poderia ter feito diferente? Poderia. Deu azul aqui, compra, sai na branca. Deu azul, sai na branca. Compra aqui, sai na branca. Compra aqui, sai na branca. Compra aqui. Mas, às vezes, fica lateral, né? E aí você dança. Então, como a gente nunca sabe quando vai ficar lateral, claro, podemos traçar aí topos e fundos, resistências e suportes, né? As principais e... E ver o que vai acontecer. Então, tem algumas formas de evitar um pouco isso, mas a gente não sabe. Quase onze horas da manhã, mil duzentos e cinquenta. Isso já vai dar uns mil reais por... Vai dar uns vinte mil reais por mês líquido aí. Estava dando quinze. Capaz de dar uns vinte agora. Então, é um setup tranquilo de ser operado. Tem dias melhores, dias piores. Sem dúvida. E eu acho que hoje vou na conta real com ele, tá? Vamos ver o que vai conseguir aí. Falar nisso, a Petrobras ontem deu uma estilingada, né? Silingada bonita. Mesmo com o aumento da Selic e tudo. Acho que segurou um pouquinho a bolsa, né? Não só ela, né? Olha aqui como tá. Nem olhei isso aqui no fim do dia, porque eu fecho. Na hora do almoço, meio-dia ali, eu fecho o computador e não olho mais, né? Acho que subiu tudo, né? Pelo jeito. Onze e seis. Falta um pouquinho pra gente acabar o dia aí. Ela tá querendo pintar outro ali. Outra compra. Não, não foi. Então eu vou pausar aqui. Se pintar eu volto pra mostrar. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Tá pintando aqui. Tá tudo verdinho ainda. Embora a nuvem esteja já apontando muito pra baixo ali. Eu acredito que a gente tem outra chance aí, tá? Não sei se vai vingar isso aí ou não, né? Mas pode ser. Parece que não. Parece que não. Vamos cancelar a ordem. Sem ordem. Tá virando. Tá vermelho lá embaixo. Agora. Opa. Será? Olha só. Piscando vermelho lá. Tá aqui querendo dar compra. Aí é que ele tá um negócio. Eu não preciso arriscar nessa. Mesmo que dê compra aí, tá? Que vire. Eu não preciso, tá? Porque eu já vi que o negócio tá meio indeciso, né? Tá vendo? Então pra que que eu vou arriscar? Se virar verde ali e der o sinal de compra, eu compro? Posso passar. Tá? Posso passar. Já tô com um ganho expressivo aí. Pra mim é expressivo. Já são 11h23. Aqui o reloginho aqui em cima. Então não sei se vale a pena o risco. Eu preferiria que desse venda aí agora. Porque tá vermelho aqui embaixo. Tá tudo vermelhinho, né? Se piscar um verde aqui, deixa rolar, né? Antes do meio-dia eu vou entrar em todas. Só pra experiência, tá? Olha lá. Tá virando, mas não deu entrada. Então segurou aí. Eu quero dizer, é o candle aqui, é a cor aqui. Mas aqui embaixo tá vermelho ainda, tá? Então tá bem complicado aí agora. Agora sim, ó. Ficou tudo verdinho. Ficou verdinho de novo. Se bem que não fez novo topo, não fez nova mínima. Não disse a que veio. Olha lá. Tá pintando de novo. Como eu disse a vocês, eu vou fazer, tá? Não é pra fazer mais, tá? Porque já tá bom. Tá expressivo esse valor aqui. São 11 horas e 33 minutos, tá? Mas é um teste. Então eu vou colocar aqui minha ordem de compra. Acreditando que pode dar certo. Se voltar tudo, eu não vou ficar no negativo. Eu vou sair no positivo ainda. Ela pegou. Agora vamos ver se vai, né? Olha o calor. Olha o calor. Olha o calor aí. Estava com 1.250, posso ficar só com 500. Já pensou? Não vale a pena o risco, né? Mas é melhor do que se você estiver no zero e ficar com menos 750, né? Bom, tudo bem, pessoal. 11,38, 1.500. Excelente. Absurdo. Um absurdo. Vou falar de novo. Opa, pausei aqui. Vamos lá de novo. Vamos junto. Tique pra cima ali. Vamos ver. 11,40. Vai pegar. Vai pegar. Perdeu força. Sumiu o sinal. Vou me preparar pra cancelar aqui. Se for o caso. Bom, já sei que se subir vai ficar verde. Se pegar... Ok. Mas não foi o caso. Sumiu o sinal. Tá? Então, cancela a ordem. E agora da próxima, 11 horas e 46. Não sei nem se vai dar tempo, tá? Eu acho que... Chegou nos mil. Tá bom demais. Olha lá. Ficou, mas não tem aqui embaixo a cor. Então, ele nem deu sinal. Faltam 10 minutos pra acabar o horário de trabalho. Então, são 3 horas de trabalho por dia. Ganhando... Vou fazer os cálculos aqui. 1.500. Menos aí uns 25%. Porque tem 20% de imposto de renda. Mas 5% acho que é até muito. Dá 1.125. Vezes 20 dias. 22.500 líquido. É muita coisa. É muita coisa. Isso dividido por 30 mil. Que vocês colocam aqui 3 mil por contrato pra trabalhar. Opa! Não peguei, gente. Não peguei. Que pena. 11.55 daria mais 250 aqui. Olha que beleza. Aqui, né? Não peguei. Tava fazendo cálculo aqui, tá? Bom, enfim. Este valor aqui... Vamos somar mais 250 ali, né? 1.750. Porque... Eu não peguei porque eu tô falando com vocês, né? Menos 25% Vezes 20 dias. Se der isso todo... Não duvido que dê todo dia, né? São 26.250. Que dividido por 30... Que vocês colocam ali pra trabalhar... Dá 87,5% de lucro ao mês. Não vai dar sempre isso aqui, né? Vamos ser honestos, tá? Não vai dar sempre. Mais 87,5% ao mês. É muita coisa, gente. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem nem o que falar. Mas vamos calcular que dê... 500 reais por dia livres. Tá muito bom. São 10 mil no mês. É 50... É... Não é 50%. É... Quanto é que põe lá pra trabalhar mesmo? É... Quanto eu tô fazendo aqui? 10 mil, né? Que eu falei. Por 30... Dá 33,33%. Tá? É isso aí. Meio dia, parando por aqui. Então foi... Na verdade foi 1750 que eu tava conversando com vocês aí. Não vi essa entrada. Essa entrada seria boa. Como vocês podem ver. Um tico pra baixo. Seria gain também. Tá certo? A única venda do dia até agora. Pode ser que continue vendendo, tá? Eu vou continuar. Não vou estender a gravação. Mas eu vou continuar aqui só pra ver o que aconteceria. Tá bom? É isso aí. Bons trades aí pra vocês. Um abraço a todos. E até a próxima.